Take one! Vamos começar! Vou te contar que tudo um dia vai passar Esse medo de avião que te sustenta inseguro E essa dor que te machuca, te assombra no escuro Vinte anos ou noventa e oito vidas no futuro Eu te digo tudo acaba, tudo, 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 tudo Vou te contar que tudo um dia vai passar O momento mais bonito que a gente viveu junto E também o mais terrível, o mais estranho, o mais confuso As escolhas, as certezas, tudo muda num segundo Nada vai restar intacto inteiro nesse mundo Ah, isso também vai passar Essa canção Isso também vai passar Nós dois Vou te contar que tudo um dia vai passar Essa falta de dinheiro, essa crise, esse governo Esse grito preso de que tudo mais vá pro inferno O temor disso durar por muito tempo ser eterno Eu te digo tudo acaba, tudo, 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 tudo Ah, isso também vai passar Essa canção Essa canção Isso também vai passar Nós dois Que nilo Coisa mais linda Esta música é uma benção Música E o dedo, outro dedo. Obrigado. Mão, punho, outro punho e mão de novo, corte o dedo da mão. Tá bom. Música 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 Música